Salve, salve galerinha, tamo junto pra mais um vídeo, tô gravando de novo aqui porque o outro subiu sem áudio, cara, eu não sei o que acontece, é que cada hora eu uso um programa aqui pra gravar, né, ou o StreamArge lá nas lives, ou outro programa aqui quando eu vou gravar vídeo sozinho, e fica uma putaria, cada hora tem que trocar a configuração, às vezes eu esqueço, mas enfim, vamos lá falar tudo de novo, acabou aí agora há pouco o Juventude 0-Palmeiras 3, uma vitória muito importante, né, a nossa primeira vitória em sequência, depois de vencer o Bragantino, vencemos o Juventude, e aí é bom porque o Palmeiras deu uma oscilada no início do campeonato, perdeu alguns pontos bestas, mas essas duas vitórias já nos jogaram pra segunda posição, né, pelo menos hoje o Palmeiras dorme na segunda colocação, tem outros jogos amanhã, tudo pode mudar, é verdade, e tem também o clássico, né, Corinthians e São Paulo, e eu espero que aconteça um empate, porque se os dois empatarem, coisa linda, coisa bela, ninguém dispara, ninguém ultrapassa o Palmeiras aí no caso de São Paulo, seria bom demais, né, enfim, vamos falar um pouco do jogo, hoje o Palmeiras entrou sem Gomes e sem Veiga, dois jogadores importantes, pra enfrentar um adversário que é um adversário chato, né, Juventude no Alfredo Giacone, né, nunca é, não é um time brilhante, não é isso, mas também nunca é um jogo fácil, né, E o Palmeiras hoje, cara, eu já venho percebendo isso, eu comentei isso no vídeo do jogo contra o Libertadores, contra o Emelec, eu percebo que o Palmeiras, ele tá, pra mim, é o melhor momento com o Abel, né, é o momento que a gente vem jogando mais futebol, que o Palmeiras tá melhor, assim, é esse momento atual, mas eu acho que o Palmeiras ainda tá em evolução, Por quê? Eu tenho percebido já um estilo de jogo mais fluido dentro do Palmeiras, né, de jogadores que tão fazendo mais de uma função dentro da mesma partida, né, jogadores que alternam posicionamentos e funções mesmo, por exemplo, o Scarpa hoje era claramente o armador, né, ele que tava com a função do Veiga, só que o Scarpa muitas vezes caía pela direita, e isso fazia com que o time do Palmeiras rodasse, tipo um rodízio que acontece ali de posições no vôlei, né, quando o Scarpa caía pra direita, o Dudu avançava um pouco mais fechando pela área, o time ia todo se mexendo, o Zé Rafael, que tem, imagino, né, que é a função prioritária, marcar e ligar defesa e ataque, tem uma liberdade muito grande pra chegar lá na frente, quando o adversário dá espaço, é o próprio Rony, hoje o Palmeiras não foi com três atacantes, Dudu numa ponta, a Navarro centralizada e o Rony aberto, o Rony às vezes aberto, mas muito mais próximo ao Navarro e flutuando por todo aquele espaço, então o Palmeiras teve um, está tendo um estilo de jogo mais fluido, um time que cada vez mais se sente à vontade, mais entrosado e cada vez mais sabe o que fazer com a bola, né, então, pra quem acha que o Palmeiras não tem repertório, pra quem ainda acha que o Palmeiras é um time reativo, pra quem ainda acha que o Palmeiras é um time retranqueiro, o Palmeiras a cada jogo mostra evolução, inclusive hoje começou num esquema e terminou com três zagueiros, né, dentro do mesmo jogo já mudou o esquema diversas vezes, enfim, falando um pouco aí do jogo, o Juventude começou forte, começou querendo fazer valer aí o mando de campo, vinha de vitória e foi pra cima do Palmeiras, caiu pra dentro, não quis tomar conhecimento, atacando principalmente pela nossa ponta esquerda, cruzando algumas bolas na área, e o jogo um pouco mais devagar ali pro nosso lado, dava até aquela impressão de que seria um joguinho daqueles meio mequetrefs, né, porque você sabe, Palmeiras e Goiás, Palmeiras e Ceará, Palmeiras e Juventude, Palmeiras e Goiás, são jogos que o palmeirense já assiste com o pé atrás, mas não, na nossa primeira descida, já um belo gol, né, o Scarpa é exemplo do que faz o Veiga, cai pela direita pra encostar ali no Dudu, o Scarpa fez o mesmo, saiu a tabelinha e o passe do Dudu pra trás, pra entrada do Zé Rafael, batendo de canhota, é o sexto gol do Zé Rafael na temporada, a quarta assistência do Dudu, essa é uma jogada que o Palmeiras faz muito bem, essa entrada pela linha de fundo com cruzamento pra trás, e um jogador chegando pra bater de frente, né, então foi, cara, uma escapada a um gol, foi certeiro assim. E aí depois o Palmeiras ainda faz o seu segundo gol, e tem muita coisa legal pra falar desse segundo gol, porque assim, ele só acontece pela predisposição do Rony e pressionar o adversário, então o Rony rouba a bola lá na frente, o Dano Navarro tem a falta. Com a falta, acontece o escanteio. O escanteio foi bem batido pelo Scarpa, o Palmeiras ganhou todas as disputas, e quando ela sobra pro Murilo, né, teve uns três perereco ali, quando ela sobra pro Murilo, o Murilo tem a inteligência de bater de volta pro meio da área. Então ele pensou ali, pô, claro que não foi um passe, mas vou jogar lá pra dentro e ver o que acontece. E o que aconteceu foi que o Rony tava fechando ali pelo segundo pau e fez o gol. Então a gente chega ao 2x0, e naquele momento, quando o Palmeiras fez o segundo, eu tava tranquilo, eu falei, pô, legal, a gente não vai perder esse jogo não, o Palmeiras tá bem, colocando seu domínio, né, tranquilo, sereno na partida. Então a gente podia ter feito até mais no primeiro tempo, né, tiveram algumas bolas que o Dudu segurou demais, outra que o Scarpa segurou demais também. A bicicleta do Rony, né, que depois que ele fez o gol não podia faltar, tem toda a bicicleta, uma bola que ele podia ter dominado, girado, tentado bater, ter feito alguma coisa mais séria, ele tem toda a bicicleta de novo. E é legal que assim, todo mundo acha graça, né, o comentarista acha graça, o narrador não acha graça, ele fala no intervalo que, ah, não, vou continuar tentando porque eu não desisto das coisas. Como assim, se fosse uma grande coisa você ia fazer um gol de bicicleta? Cara, a bicicleta é um recurso, é pra ser usada de vez em quando. O Cristiano Ronaldo fez um gol na final da Champions de bicicleta porque a bola foi pra trás. Ele recebeu um cruzamento nas costas e o recurso foi da bicicleta. Mesma coisa o Bale. Agora, vê se eles ficam tentando todo o jogo da bicicleta. Então, porra, velho, eu fico puto porque assim, parece que é brincadeira. Tipo, ah, eu vou entrar em campo e fazer brincadeira, fazer graça. E, sei lá, cara, não sei vocês, mas isso me deixa irritado. Ainda mais de ver o cara depois falando que, não, vou continuar tentando, vou continuar tentando porque eu não desisto das coisas. Mas isso não é um objetivo, cara. Bicicleta é um recurso. Se tem coisa melhor pra fazer, faça. Nesse caso, eu acho que era dominar a bola. Mas não, quis dar a bicicleta, errou, a bola bateu na cara dele. Foi mais um lance patético, né? Mas, enfim, não vou me prender a isso. O Palmeiras fez um bom jogo, venceu com autoridade. Vamos focar nessa vitória. Mas é que eu acho, eu fico puto porque o pessoal acha engraçado, né? Eu, como torcedor, não acho. Eu acho que tem que fazer o simples. Enfim, o Palmeiras volta pro segundo tempo. É basicamente aquele mesmo desenho que aconteceu no primeiro tempo com o Juventude atacando mais, querendo botar mais pressão, querendo ir pra cima, correndo atrás do prejuízo. E o Palmeiras, cara, mesmo sem forçar muito, mesmo fazendo um jogo ali, ora deixava a bola com o Juventude, ora cadenciava um pouco mais. Teve chute com o Breno Lopes, teve chute com o Rony, teve falta do Scarpa, que passou perto. Teve uma série de jogadas pra poder fazer o terceiro gol. Se não fosse o goleiro do Juventude, esse terceiro gol teria saído antes. E aí o Abel foi mexendo lá no time, foi trocando peças. E o destaque vai pro Gabriel Menino, que entrou mais uma vez e entrou antes do Atuesta. Já talvez seja uma preferência do Abel. E eu sinto o Gabriel Menino mais focado, com mais vontade, querendo participar mais, querendo entregar mais. E foi premiado com gol. Acho que ele foi cruzar. Acho que o Danilo nem chega a tocar na bola, ela entra direto. Mas fico feliz porque o Gabriel Menino joga muita bola, gosta muito do futebol dele. Sei que ele meteu uma perna durante muito tempo, mas agora eu vejo diferente. Eu vejo ele com vontade, eu vejo ele com foco, eu vejo ele com determinação. E pensando que já já o Danilo vai pra seleção e vai ficar fora, importante que o Menino volte a jogar bem e faça dupla com o Zé Rafael. Eu prefiro ele ao invés da Atuesta. Então esse gol do Menino, essa entrada dele é importante. E acho que ele voltando a jogar, todo mundo ganha. Muito, inclusive. A gente pode até ganhar uma alternativa pro Menino jogar como meia. Caso precise ir numa partida, caso o Veiga esteja fora, caso o Scarpa, sei lá, acontece alguma coisa. Você pode colocar o Menino naquela posição porque ele rende. Então, cara, uma vitória absoluta do Palmeiras. Praticamente dominou o jogo do início ao fim. Foi uma vitória tranquila contra um adversário que nem sempre é tão fácil assim de enfrentar. Meu destaque negativo vai pra arbitragem, né, cara? Porque achei que o Juventude bateu demais. Em alguns momentos o árbitro foi conivente. Uma série de faltas que ele não deu. Inclusive é que o Abel toma o cartão. É uma falta clara, uma carga nas costas do Zé Rafael. Quase saiu do Juventude. O Abel reclama, ainda toma cartão. E como o prêmio vai ficar fora do jogo contra o Santos. Beleza. E aí o Ricardinho ainda falou que o Abel tem que se controlar. Pô, eu gosto dos comentários do Ricardinho. Mas, cara, o Ricardinho foi jogador. Ele tem que saber como é estar dentro do campo. O treinador não vai ficar de boa vendo uma falta clara não ser marcada e quase ser gol do adversário. Então, pelo amor de Deus, né? Quem tem que botar a mão na consciência é o árbitro, né? Mas, enfim. É o futebol. Bom, rapaziada. Agora vamos esperar pra ver o que acontece no Clássico de amanhã. Depois o Palmeiras tem compromisso pela Libertadores e dá pra ir com o Mistão. O foco é o Santos. Tentar ganhar o Clássico lá na Vila. Porque mais uma vitória coloca o Palmeiras, quem sabe, até numa liderança, hein? E aí a coisa muda, né? Mas é isso. Quero saber muito a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Valeu e fui!